Para mim, a música não é fama, não é dinheiro. Isso não é uma consequência. Para mim, música é uma missão. E eu uso a minha música como um veículo para fazer o bem. O importante não é o gênero. Eu acho que a música tem que ser variada, tem que ter variedade. Mas a mensagem, para mim, é muito importante. Eu não tenho problema com gênero nenhum. Eu tenho problema com alguma mensagem que não seja boa para a humanidade, para o ser humano e para a mulher. Porque eu sou mulher, me destacando no mundo de homens, chamando a atenção de outras mulheres para que elas saibam que tudo é possível, que a gente é capaz, que realmente não é uma coisa de competir, mas de compartilhar. E no meu caso, para mim, a mulher não é um objeto. A mulher é uma obra de arte. Então, a gente está tentando ser parte dessa tendência nova, mas tendo uma mensagem positiva, entrando num gênero que geralmente tem uma forma agressiva de falar sobre a mulher, falando com delicadeza, falando com sensualidade, e botando ela onde ela tem que estar, onde a gente tem que estar. E também como mulher, eu gosto de ser conquistada despacito. Então, eu estava dizendo aí o que eu queria para mim também. Olha, eu realmente não sei onde é que está esse... Sei lá, esse negócio especial que o Despacito tem, porque a gente, falando no meu caso, eu não sinto que eu, como compositora, fiz nada diferente do que eu usualmente faço. E o Fonse, eu tenho certeza que vai falar a mesma coisa. Sei lá, os planetas estão alinhados, as experiências da gente, a parte de conectar de uma forma super orgânica também é muito importante. Eu sempre falo, nunca a gente pode perder a criança. Na hora que a gente... Todos somos crianças por dentro. E a vida, a sociedade vai mudando a forma de pensar da gente. Os paradigmas vão botando barreiras na gente. Na hora que a gente é criança e comunica com a outra criança, entendeu? Tudo abre. É bem simples. Então, na hora que eu sento para fazer música, eu faço com isso, com a criança, mas com a técnica da adulta, a experiência da profissional, e ao mesmo tempo com a responsabilidade de fazer, que eu estou fazendo a trilha sonora da vida de outra pessoa. É assim que eu me sento para trabalhar. O Fonse liga para mim uma quinta-feira. Érica, o pessoal do Justin Bieber, ligou para o meu escritório e está dizendo que quer gravar um remix disso. O que você acha? Eu falei, cara, é ontem. Se você achar bom, para mim está ótimo, porque a gente já tinha feito a versão para o inglês. E ele ia cantar, estão vendo as opções dos artistas com quem ele podia fazer essa colaboração. E aí, finalmente, quando o Justin Bieber chega e fala que quer cantar, e que quer cantar maiormente em espanhol, porque tem só umas linhas em português no começo da música, e ele está cantando espanhol o tempo inteiro. Então, a gente ficou feliz e honrado também ao mesmo tempo, porque o normal no crossover é que os artistas querem cantar em inglês. E, nesse caso, foi ao contrário. Então, abriu uma porta gigante para a música em espanhol do lado americano também. Olha, eu cresci com música brasileira em casa. Minha mãe fez questão de que a gente continuasse com a língua, com os costumes, com a música, com tudo em casa. mora no Panamá, que eu nasci, cresci no Panamá, moro há 20 anos nos Estados Unidos. Mas, hoje em dia, além de tudo que eu já tenho, trouxe de bagagem, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Elis Regina, you name it. Tem muita gente agora também fazendo coisa muito legal no Brasil. Ivete Sangalo, que eu adoro, né? Tem também a Anitta, que está fazendo um trabalho forte também aqui e ir lá fora, que é uma pessoa muito determinada e quer fazer essa diferença que o Roberto fez no momento, mas com outro tipo de música. Eu acredito no poder da música em fazer muitas coisas. Curar as pessoas, comunicar as pessoas, empoderar as pessoas. No meu caso, e eu falo com muita humildade, porque eu tenho muito tempo nessa indústria, já mais de 25 anos. Estou fazendo 25 anos esse ano. Fiz em abril. E não tem sido fácil. No começo da minha carreira, foi até difícil mandar uma música cantada por mim para outros cantarem, porque eles achavam muito feminina a forma. Depois eu pagava para outro cara que cantava em masculino, mandava e a música entrava. Entendeu? Aí eu comecei a colocar Eender no começo da minha carreira, porque eu era muito noza, não tinha muita mulher na indústria latina. As poucas que tinham, tinham feito coisas grandes, mas assim, um hit, dois hits, não era uma coisa contínua. Tem várias colegas que estão fazendo hoje em dia, mas são muito poucas. Eu posso contar com a mão e fica sobrando. Das que eu posso lhe dizer, vivemos disso na indústria latina. Então eu quero chamar a atenção de outras mulheres, porque é possível. E é possível fazer com trabalho, com valores, com esforço. Entendeu? É possível chegar a lugares até inimagináveis, né? Que essa música agora me colocou como a única mulher hispana na história em ter o número um no Hot 100 americano com uma música em espanhol. Então quer dizer, se eu conseguir, outra pode conseguir também. Despacito uma música humoda É possível chegar lá praцевar